Givanildo Costa, comunicando Quisera que meus braços fossem extensos e infinitos Como os horizontes, para abraçar todas as terras Meu coração universal conhece todos os idiomas E os meus olhos trouxeram a cor dos mares Que contornam todos os países Meus pés não distinguem no atrito das terras As diferenças de raças E as minhas mãos não distinguem a perto de outras mãos As diferenças de cores Meus pés só distinguem os caminhos ásperos Dos caminhos suaves E as minhas mãos só distinguem as mãos rudes Que trabalham das mãos macias que vegetam Quisera abrir os braços E envolver todas as terras e todas as pátrias E ensinar a todos os homens Que a luz vem de um único sol E que o amor deve unir todas as mãos ásperas Para que todos os caminhos sejam suaves Meus pés não sejam suaves E as minhas mãos não sejam suaveis E as minhas mãos sejam suaveis E as minhas mãos sejam suaveis E as minhas mãos não sejam suaveis E as minhas mãos não sejam suaveis Hino Poema concebido pelo poeta brasileiro J.G. de Araújo e Jorge José Guilherme de Araújo e Jorge Publicado no livro Por o Mundo Melhor em Português E Esperanto Em tradução feita Do português para o Esperanto Esperanto Pelo escritor e poeta brasileiro C.L.A. Chaves Esperantista Rímino Poema verquita Lela Brasília Poeta J.G. de Araújo e Jorge José Guilherme De Araújo e Jorge Publicado Em la libro Por primo Maramondo Portugálica Esperantilíngue E la portugala Língua Esperantilíngue Traducir La Brasília Poeta Verquista Esperantista C.L.A. Chaves Está entrando no ar Esperanto A língua da fraternidade Produção do Departamento de Esperanto Da Rádio Rio de Janeiro Apresentação Givanildo Costa Yes Bonantago Vitio Que as cultas Sim Yes La Família O Fartasboni Vitio E Fartasboni Comprei Minha cara Tecnicista O Tio E Fartasboni O nosso técnico Que está ali Firme e forte Trabalhando No nosso Na nossa Raide Esse garoto vai longe Bonantago Minha cara Bonantago Minha cara Mequino Minha cara Mequino Marinho Martins Tio Fartasboni Tirar o telefone 3386 Onicvar Nulolu Minha amiga Marli No telefone 3386 1400 Para vocês Começou Começou para você O programa Que trata de toda a humanidade Aliás Só falando de toda a humanidade Aqui na Rádio Rio de Janeiro É a emissora da fraternidade Então Envolve todo mundo Está para vocês Chegou para você Ou para vocês Esperanto A língua da fraternidade Para vocês todos E aquele abraço Aquele abraço Para a família Esperanto Flamiano Cadê você Rapaz Você sumiu Nunca mais vi você Estou com saudade É que ele está de volta Com as dificuldades Do lar Vem cá Meu jovem Pega o seu helicóptero Fluídico Venha Até aqui E no nosso Helioporto Da Rádio Rio de Janeiro E pose Vem aqui garoto Estão me sentindo A sua falta E aquele abraço Para a sua esposa Elayne Sua filhinha Minha Miquinho Líndia Que não é Zamenhof Pois é Pois é Pois é E eu tenho aqui Uma relação De amigos Ouvintes Quantos e quantos Que eu tenho aqui Na minha relação E eu quero me lembrar Alguns companheiros Que ficam naquela Região Da Zona Pois é Quero me lembrar Do Djalma E da Maria De Itaboraí Olha aí Maria e Djalma Para Margarida Margarida Não é Zé Da Penha Circular É Quero me lembrar Também De quem Olha Tem mais gente aqui Deixa eu ver Amarlido Nosso lá O William Pinheiro Lá de Betim E até Betim Está aqui presente Também Mas quero me lembrar Também Duas pessoas maravilhosas Que eu não esqueço Jamais É A minha amiga Lídia Mãe do meu amigo Carlos Neide Que é o principal responsável Pelo Doce Morada Onde abriga N's Companheiros Já De algumas idades E que tem lá Para mais de 70 pessoas Companheiros Da terceira idade Vamos lá visitar aí pessoal Preciso da tua visita Lá No Doce Morada Além Da creche Que eles cuidam Que tem para mais de 200 crianças Que coisa impressionante É uma maravilha Que coisa Legal Parabéns Meu jovem Neide A sua E a senhora Sua mãe Dona Lídia E a minha amiga Dona Lídia E a sua irmã A nossa irmã A irmã dela Melhor dizendo Que eu não consigo lembrar O nome dela agora Mas eu vou lembrar Até o final do programa Aquele abraço Mas olha Esse trabalho de hoje É um trabalho Que visa Olha só Ao ensino do Esperanto Uma experiência De alguém Que está Tantos anos no Esperanto Ensinando a língua internacional É uma maravilha Que daqui a pouco Vou dizer o nome dele Que vai ser entrevistado Mas antes Antes porém Nessas minhas Na minha organização Do nosso programa Eu peguei depoimentos Sempre falo de depoimentos E peguei um depoimento De um jovem da Suécia O nome dele é Hogan Lindeberg É esse mesmo? Hogan Ludeberg Ludeberg É Ela é da Suécia E ele Diz como é aprender o Esperanto Na escola Tive problemas Em aprender idiomas estrangeiros Lutei com o inglês E com o alemão Durante muitos anos Mas infelizmente Nunca consegui bons resultados Quando tinha 20 anos Comecei a ter interesse Em aprender Esperanto Por influência Do escritor dinamarquês Martinos Também no Esperanto Eu deveria durante vários anos Mas eu deveria Durante alguns anos Sentir dificuldade para aprendê-lo Só que Eu tinha certeza Que ia aprendê-lo Pois é E aí Consegui Aprender O Esperanto Hoje Faz parte ele Do movimento Esperantista Do jovem Que visa Esse trabalho internacional Vocês gostaram? Eu gostei muito Nós vamos aqui Seguir meu jovem técnico Esperanto Em pequenas doses Uma das características Do Esperanto É ser Muito mais fácil Que as línguas nacionais Zamenhof O criador da língua internacional Eliminou ao máximo As irregularidades E exceções gramaticais De modo Que conseguiu Resumir a gramática da língua Em apenas 16 regras Simples Veja por exemplo A regra De número 9 Toda palavra Que tenha Mais de uma sílaba É Paroxítona Ou seja O acento tônico Cai sempre Na penúltima sílaba Exemplos Chevalo Cavalo Amo Amor Bela Bonito Mal Bela Feio Geografio Geografia Apostolo Apóstolo Ouça como o Esperanto Soa bem Patronia Que o Estas Em Latiello Sanctiguita Estu Via Nomo Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja O vosso nome É por isso Que o Esperanto É mais fácil Pois é Pois é Pois é Estamos de volta Para vocês Gostaram aí Da aula Do nosso Querido Paulo Sérgio Viena Muito bom E vocês gostaram Do início Do nosso Programa E essa Poesia Do J.G. De Araújo Jorge É maravilhosa Ele que era aqui Do Rio de Janeiro Não sei se ele está encarnado ainda E que maravilha De poema Que ele concebeu Hino E nos faz pensar Não sei Aqui não diz Que era esperantista Mas ele tinha alma De esperantista Olha aquele Aqui no final Olha Quiser abrir os braços E envolver todas as terras E todas as pátrias E ensinar todos os homens Que a luz Vem de um único sol E que o amor Deve unir Todas as mãos Ásperas Para que todos os caminhos Sejam suaves Não é realidade Quando é que a gente Vai aprender A fazer isso Quando Tem que aprender Pessoal Chega de guerra Chega de agressão Chega de divisão Chega de loucuras Não é isso? Vamos prestar atenção Chegou a hora De nos modificar Pois é Pois é Pois é Temos o que a seguir Meu jovem técnico Responda se você é capaz E como vocês são capazes Capazes Muito capazes A semana passada Fizemos uma pergunta Que foi fácil E quem ganhou Foi meu amigo Esse jovem poeta Lá dos lados De Madureira Madureira Pois é Madureira Choro Não Aí é a mangueira Então O nosso querido Fernando Foi que ganhou E figão Presente maravilhoso E a pergunta Da semana passada Foi exatamente Essa aqui Pessoal Como é que é a pergunta? Ah é Qual o nome todo Do Zamenhof? E foi a letra Lazaro Ludovico Zamenhof Pois é Maravilha Porque a pergunta Pois é a seguinte Pessoal Atenção Valendo Valendo Um livro Da minha amiga Neide Barros Rego Que já está contratada Para ver um dedeço Aqui Cantar Declamar Enfim É uma maravilha Conhecida no mundo inteiro Que tem por título Adial Odelar Milo Na verdade Ela traduziu o livro O livro é basicamente Do Salvador Borges Filho Muito bom o trabalho Do Salvador E ela traduziu Que ficou esse nome Adial Odelar Milo E mais um CD Por um mundo melhor Da minha amiga Lilia Rosa Do Coró de Bangu Olha para todos Aqueles que queiram Ser evangelizados Desde a criança Até aqueles Quase retornando Do plano espiritual É o que está valendo E a pergunta é a seguinte Presta atenção Para a pergunta Pessoal Presta atenção Uma pergunta Altamente fácil Como é em português Olha só Como é em esperanto Essa frase Em português Chamo-me João Chamo-me João Hein Como é que é Isso em esperanto Será que é na opção A Minomidias Johano Será que é na B Minomidias Johano Será que é A Será que é A Será que é C Sei não Sei não Temos o que a seguir Meu jovem técnico A Música A Música De hoje Música 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 Minha feliz, te olhá, foriris, carulhinho, te amei, e vi sofriris, frotiu estas que meia, altinho e diris que mal vero de progressas em cantar. Minha domenço estarás em lá, mundo fino, que elogias gauchino, que eu me amas com perdão. Ai, minha penso, que o chai nas nevalori, que auligas, que o memori, por eterna almiaco. Minha feliz, te olhá, foriris, carulhinho, te amei, e vi sofriris, frotiu estas que meia, altinho e diris que mal vero de progressas em cantar. E essa é uma homenagem ao pessoal do Sul, é, o pessoal dos gauchos, e também a adjacência. Felicidade, hein, Esperanto, do Nelson Pacheco, esse cantor maravilhoso brasileiro cantando felicidade. Felicio, Felicio Mia, minha felicidade. Vamos nessa? E eu quero ver. Que mal vero de progressas em cantar. Minha domenço estarás em lá, mundo fino, que elogias gauchino, que eu me amas com fervor. Cai, minha penso, que o chai nas nevalori, que auligas, que o memori, por eterna almiaco. Minha feliz, oiá, foriris, carulhinho, te amei, e vi sofriris, frotiu estas que meia, altinho e diris que mal vero de progressas em cantar. Minha feliz, oiá, foriris, carulhinho, te amei, e vi sofriris, frotiu estas que meia, altinho e diris que mal vero de progressas em cantar. Minha feliz, oiá, foriris, carulhinho, te amei, e vi sofriris, frotiu estas que meia, altinho e diris que mal vero de progressas em cantar. Continua na sonoria, mais músicas. Rádio Rio de Janeiro Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje. Site reúne jogadores de Minecraft em Esperanto. Manual do ensino de Esperanto, edição revista e ampliada. Evento esperantista marcou o fim de semana japonês. Criado o Prêmio Literário Esperantista. Um giro pelo Movimento Esperantista. Preciosidades da imprensa esperantista brasileira disponíveis no site da Biblioteca Nacional. Detalhes dentro de alguns minutos no plantão esperantista. Comunicando Givanildo Costa. Entrevista. E hoje nós estamos começando a nossa entrevista mais cedo. É um esperantista com uma larga experiência no movimento. Conhecido no Brasil, fora do Brasil. É autor de projetos que estão se efetivando. Que já se efetivaram. É uma maravilha. Ele que é engenheiro, engenheiro metalogista. Olha aí que maravilha, hein? Olha só. Professor da USP, Universidade de São Paulo. Também professor da USP, lá na cadeira, que trata de tecnologia nuclear. Fala inglês, fala francês, fala espanhol, fala português, fala esperanto. Daqui a pouco eu vou cansar. Nossa! Quantas livros que ele fala, né? Professor de esperanto nem adianta falar, né? Porque ele vai falar do assunto. Ele estabeleceu um trabalho maravilhoso. Que hoje mexe com todo o país e fora do país. Que é um projeto que ele ensina esperanto nos mais diversos níveis. Minha amigo. É, proiecto. Esperanto apoiecto. Minha amigo. Meu amigo. Que maravilha. E ele vai, naturalmente, falar conosco. Ih, olha. Vai falar de um assunto maravilhoso que eu vou dizer o tema daqui a pouco. Vamos falar diretamente de São Paulo, minha cara, a Dona e Saliba. Bonantago, senhora. Bonantago. Dona e Augustine. Yes, très boni. Très clare, minha Augustine. Volte un beland, non é, senhora? Yes, thank you. Tudo bem, Saliba? Tudo bem? Tudo bem, meu querido. Isso. Que prazer falar com você. Que prazer falar com você. Não é fácil a gente ter sempre você conosco. Você está sempre em atividade. Embora você vai ter mais tempo, daqui a um dia você vai estar aposentado, você vai ter mais tempo. Mas você deve estar comprometido com as atividades. Sim, claro. Como você sabe, nosso programa, ele sempre fere um tema. E o tema que nós vamos, hoje, no nosso programa, bem minuciar é minhas experiências no ensino do Esperanto durante vários anos e a necessidade da língua internacional em meu dia a dia. Pois é, Saliba, você não precisa dizer tudo agora não, diz aos poucos. Mas como é que foi essa tua participação no Esperanto, inicialmente, essa atividade de quantos anos com a língua internacional? Pois é. Foi uma coisa que nasceu naturalmente em mim. Eu tinha 14 anos e eu comecei a fazer uma língua internacional. Minha mãe entrou no quarto e falou, uai, Adonis, o que você está fazendo? Eu falei assim, mãe, é uma coisa muito necessária para a humanidade. Que é a língua internacional. Mas já existe o Esperanto, Adonis. Aí eu fui estudar Esperanto. E aí estou até hoje. Que maravilha, verdadeiramente. Você é uma criança naquela oportunidade. Tu já estava marcado para ser esperantista. E esses anos que você tem participado nas atividades mais diversas, você chegou a ter cargos importantes na Associação Política de Esperanto, aliás, a associação que nesses dias teve um amigo que retornou para o plano espiritual, que é o Genildo, e que você lidou com ele. Como é que foi toda essa atividade do Esperanto, desde quando você se interessou para a Língua Internacional? Eu comecei a participar muito vigorosamente no movimento esperantista, desde a década de 80. Como participante, mas palestrista mesmo, eu comecei a fazer lá por 85, na época de 90. E aí eu conheci muito o casal Ledon, né? E o casal Ledon, assim, muito perto. E aí eu tive que passar por um momento triste, que foi a perda do casal Ledon. E aí eu tornei presidente da EASP na época. Depois eu descei, fiquei diretor da Liga Brasileira de Esperanto. Mas sempre estive no movimento, até que Renato Cortetti, então presidente da Universal Esperanta Socia, me convidou para ser o comissionestro, né? O chefe da Comissão da América Latina. E aí que vieram os projetos de ensino generalizado de Esperança, que eu estou batalhando até hoje. Agora, essa tua experiência, desde os Leidões, que teve o prazer de conhecer, a Semilde e o René Leidon, ela é brasileira, ele é francês, casaram graças ao Esperanto. E depois você sendo representante do Esperanto, né? Para a América Latina, América Latina e América do Sul. É, chama, é a comissão, né? A comissão de Esperanto. É uma comissão da UEA que faz esse trabalho para a América Latina, mais especificamente. Mas para a América em geral, que engloba Canadá, Estados Unidos, México e Cuba e tudo isso. Mas é muito grande e dá um trabalho muito grande. Então como é que foi bem essa tua experiência? Essa vivência de modo... Não diga agora não, meu jovem. Diga daqui alguns minutos após os nossos comerciais. Tá bom? Tá bom. Desbordo. Até breve. Até daqui a pouco. O Mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio 47, sobre loja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet, www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. Esperanto está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. 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 Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Preciosidades da Imprensa Esperantista Brasileira, disponíveis no site da Biblioteca Nacional. Num oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Plantão Esperantista. Completou cinco anos o site Esperamondo. Trata-se do mais antigo servidor do jogo Minecraft, exclusivamente para esperantistas. Na página, encontram-se instruções, dicas e novidades. De acordo com os organizadores, o ambiente é ideal para se divertir e praticar a língua internacional neutra. Anote o endereço www.esperamondo.net Será lançada a quarta edição do Manual do Ensino de Esperanto. A obra organizada pela professora húngara Katalin Kovács vai sair revista e ampliada, com a colaboração de 17 coautores de todo o mundo. De acordo com a editora, o conteúdo foi praticamente reescrito, dobrando de volume e totalizando 360 páginas. Trata-se de um compêndio para ajudar os instrutores da língua auxiliar neutra na realização do seu trabalho, com maior eficiência e objetividade. A publicação é de responsabilidade das instituições Educado de Interretor e Língua Internacional de Professores de Esperanto, bem como do site Educado.net. Aconteceu no último final de semana a edição de número 68 do Congresso de Esperanto de Kansai, no centro-sul do Japão. As atividades foram realizadas na cidade de Takatsuki. O tema do evento foi Contudo, Somos Esperantistas. Aproximadamente 60 pessoas participaram do evento. Criado o Prêmio Literário Esperantista. Detalhes com Julieta Dulce. A Academia de Esperanto criou o Prêmio Laurel da Academia. A honraria é destinada a livros que tenham valor artístico, linguagem apurada e significativa contribuição para a cultura esperantista. O Estatuto da Entidade previa a criação de uma premiação semelhante, mas só agora ela foi instituída. Uma comissão julgadora composta por sete acadêmicos será responsável pela análise das obras. O regulamento está disponível no site da Academia. Inscrições podem ser feitas até 30 de junho de 2021. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. A entidade Educado de Interreto completou 15 anos de atividades com um lanche para cerca de 10 pessoas em Budapeste, na Hungria. Nos dias 28 e 29 deste mês, acontecerá pela internet o 38º Seminário Nipocoreano de Esperanto. A Sociedade Esperantista de Quebec, no Canadá, lançou a edição de outono da revista La Riverego. A Rádio Rio de Janeiro transmite aos domingos às sete e quinze da noite o programa Espiritismo Evangelho Esperanto, produzido e apresentado por Elmir dos Santos Lima. O Mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio 47, Sobrelógia 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet, www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. Preciosidades da imprensa esperantista estão disponíveis no site da Biblioteca Nacional. A seção Hemeroteca Digital Brasileira possui os primeiros números das revistas Brasila Revoo Esperantista e Brasila Esperantisto. O acervo abrange os anos de 1906 a 1908, quando surgiram as primeiras publicações na língua internacional neutra no país. Eram tempos em que o idioma se fixava, estando o criador Zamenhof ainda encarnado. Como curiosidade, o nome do Brasil ainda aparecia como Brasiluio, forma posteriormente desusada. Nessas páginas, destilam figuras históricas do nosso movimento, como Everardo Bacauser, Couto Fernandes, JB de Melo e Souza, Caetano Coutinho, Irani Baje de Araújo e outros. E o material pode ser acessado livremente pelo endereço http2.memoria.bn.br Plantão Esperantista Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é, para vocês. Quero que você participe. Diz urgentemente, é? Olha só, pessoal. Presta atenção, hein? Olha aí. É... Meu nome é João. Eu tinha dito Minomídias. Chama-me. Pra não... E aí eu fui observar que eu comentei um erro. Eu errei. Na verdade, é... Meu nome é João. É... Meu nome é João. Na letra A. Olha só, pessoal. Ah, desculpa. Fiz uma confusão, né? É... Minomi... É... É... Chama-me João. Que é... Na A. Tá certo? Na B é... 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 Que é... Meu nome é João. Quase que eu disse o certo. Meu nome é João. E na última, Minomídias... É... Você se chama João. Tá bom? Eu chamo-me João. Tá legal? Vamos lá, pessoal. Na A. Presta atenção. É... Meu nome é João. Tá bom? Na B. Presta atenção, hein? Chama-me João. E na C. Você chama-se João. Tá bom? Muito bem. Como é, então... É... Meu nome é João. Será que é A? Será que é B? Será que é C? Será que é na A? Com... Será que é na B? Com... Minomídias... E o rano? Ou será que é na C? Minomídias e o rano? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não, sei não, sei não. Nós vamos aqui a seguir, meu jovem técnico. Entrevista. E vamos continuar com a nossa entrevista com o nosso querido Adonis Saliba. Pois não, Saliba. Fizemos uma pergunta. Como é que foi toda essa tua experiência naquele período representando a Associação Universal de Esperanto para a América, para a América, não é América Latina, para a América? Como é que foi todo aquele, aquele, todo aquele empuxo, aquele contato com companheiros esperantistas de vários povos da América? Então, foi interessantíssimo esse período, porque foi exatamente quando eu dei, eu tive essa cara de ver que o mundo precisava de um método para ensinar esperanto. Tá me ouvindo bem, não é Nath? Tô vendo, vendo, muito bem. Tá bom. Então, naquela época eu montei o chamado Projeto Nesto. E o Nesto, que você sabe, em Esperanto, é ninho. A ideia de que os pássaros cuidam dos seus próprios filhotinhos até que eles possam voar. E era essa ideia de amigos esperantistas acolherem novos alunos e assim deixá-los voar no movimento esperantista. Cresceu tanto esse movimento, desde 2004 até 2007, o movimento esperantista, ele chegou a 5 mil alunos nessa época e com 30 professores no mundo inteiro falando mais de 50 idiomas e utilizando um método criado por um brasileiro, que era o Carlos Pereira, o método CAPE, que hoje já tem até em celular, Android e tudo mais. E foi maravilhosa essa época. Agora, você, nesse desdobramento, naturalmente, ao ser professor lá da Universidade de São Paulo, sempre rolou na tua cabeça, que eu tenho que ensinar esperando por aqui. Você chegou a fazer alguma coisa na Universidade visando o Esperanto? Porque nós sabemos que vários aí em São Paulo fizeram N trabalhos junto às Universidades, especificamente em São Paulo. Existe uma resistência natural, uma coisa que a gente não espera, né, das áreas de linguística, que os professores não são tão adeptos a ensinar Esperanto. Mas as sociedades de comunicação, as faculdades, a ECA, por exemplo, onde nós tivemos lá o professor Rosvaldo San Jorge, que deu uma grande proteção ao Esperanto, o Esperanto teve um desenvolvimento numa fase dentro da USP, mas, posteriormente, veio a Karina, que hoje está viajando pelo mundo, ensinando Esperanto, mas ela criou um grande movimento também. E a Universidade de São Paulo é um celeiro muito interessante para se criar Esperantismo, porque é uma língua para estudantes e com cabeça muito aberta. A Universidade de Campinas também deu sempre muito apoio ao Esperanto, com professores, o James na época, e teve vários amigos lá de Campinas que fizeram também cursos. Inclusive, no Brasil inteiro, tivemos muitos cursos de Esperanto, e a gente tem que lembrar do memorável professor, reitor da Universidade de Juiz de Fora, Federal de Juiz de Fora, né, nosso caro ex-presidente da Liga Brasileira de Esperanto, o Fassim, o Espírita de Escol, né, um grande ser humano, né. E o Esperanto está indo agora no Ceará também, muito bem desenvolvido, com um seguidor, o pessoal trabalhando muito forte lá em Fortaleza. É, que foi um trabalho feito pelo, ele desencarnou recentemente, ele desencarnou recentemente lá pelo Ceará, e que fez um trabalho maravilhoso lá na Universidade do Ceará. E, mas é interessante que, ao ser feito esse trabalho, a gente observa que... E aí no Rio de Janeiro também, né. É, agora aqui no Rio, exato. E já foi feito um trabalho aqui na Universidade, na UERJ, que foi pelo Avelheza, né, e inclusive ele é ajudado pela esposa também, que já desencarnou também, e que depois não teve sequência com respeito ao trabalho em si. Hoje nós temos o nosso querido Luiz Fernando Pitta, que é professor de latim, e que está lutando para que, quem sabe, venha estabelecer novamente Esperanto lá na UERJ. E que aqui no Rio de Janeiro, e ainda no Rio de Janeiro, nós temos na Universidade Federal Fluminense, o nosso querido Helder, que é o presidente atual da cooperativa, que está lá lutando junto com outros companheiros, para que possam, esperando se firmar. Nós estamos observando, portanto, que ele vai ganhando espaço, embora as dificuldades aqui e ali agularem. Agora, como é que foi essa, como é essa tua atividade atual do projeto Mia Amico? Se fala muito dele, eu não conheço ele bem profundamente, que são em vários níveis de ensino. Como é que funciona esse projeto que você está à frente? Esse projeto teve um desenvolvimento natural sempre baseado na internet. Eu acho que a internet é um celeiro para termos mais e mais esperantistas. Por quê? O esperanto aí dentro, ele vem, ele brota na cabeça desses jovens, querendo descobrir no mundo os nossos. O que aconteceu, foi um fenômeno, que a partir de 2002, 2003, começou a se estabelecer uma enciclopédia dentro do Wikipédia, onde ele se tornou uma, era a décima língua, quando foi montado o Wikipédia, era o Esperanto. E o Esperanto teve um grande desenvolvimento e hoje, aí nós temos um acervo muito grande de material, escrito em Esperanto e num bom Esperanto. Agora, a partir de 2012, aconteceu um outro fenômeno muito interessante, foi o apoio do Google ao Esperanto. E o Google introduziu Esperanto dentro da área de tradução e tudo já podia ser escrito em Esperanto, de forma que desenvolveu-se muito as capacidades. Foi introduzido o lerno.net, que é uma base de conhecimento, de ensino online do Esperanto, associado ao educado.net da Catalina Kovács. E surge também o grande exame internacional, que é o CARE, que hoje os esperantistas podem ser certificados com o nível da Universidade da Hungria dentro do contexto da Europa, o que é reconhecido no mundo inteiro. Então, as provas do CARE também deram uma outra caminhada. Nesse conjunto de coisas, eu pensei, o porquê não criar um programa com base na fraternidade, na humanidade, em ser amigo dentro daquele princípio da ideia interna do Esperanto e do Zamenhof. E assim surgiu o programa Miamico, o próprio nome, Miamico. É ser amigo das pessoas. O que nós queremos no programa é fazer esperantistas. Então, dentro do contexto do programa Miamico, surge agora, desde 2018, uma grande possibilidade, que é o contato visual com as pessoas e ensino cara a cara. E com essa ideia, você pode ter salas de aula e conversar com seus alunos, dar humanidade ao processo de ensino do Esperanto, não mais como uma máquina. Surge também o Duolingo como uma grande possibilidade, mas veio a pandemia. Com a pandemia, a coisa ficou complexa, porque muitas pessoas ficaram dentro de casa. E o fato de ficarem dentro de casa, elas tinham tempo, tempo de estudo. E aí houve um afluxo muito grande de alunos de Esperanto para a internet, e dentro dos contextos de salas virtuais. Tivemos que correr para fazer cursos e apresentações. Já tínhamos um. Hoje, o programa Miamico dispõe de um curso, que é o ECE, que a gente revitalizou um curso maravilhoso do Sila Chaves, da década de 80, 90, muito utilizado em salas de aula. Mas agora ele também pode ser dado na internet através do programa Miamico. E a gente dá aulas regulares desse método, que são 20 lições. Mas além dessas 20 lições, a gente tem um contexto onde os nossos alunos podem entrar nas salas, como ouvintes ou como participantes, dependendo do nível que ele está. E durante a semana inteira a gente tem atividades de leitura, de bate-papo, de tradução, de estudo superior de Esperanto, onde a gente pega um nível muito mais elevado do Pacho e Alcena Pocedo, de William Old, que dá uma cobertura muito grande para os alunos chegarem a se preparar para o CERN, que é o Exame Internacional. E além disso, temos nossas salas internacionais, de bate-papo, e tem as revisões, e tem salas de apoio aos alunos, aulas de gramática. Então, é uma sequência, um grande volume de atividades que o programa propicia, de forma que as pessoas se sentem, ao longo de toda semana, possibilitadas em participar desse evento. O que é muito bom para a gente, e nos facilitou um processo agora, que é dar aula para um volume grande de pessoas, ao mesmo tempo, sem precisar ficar recorrendo a... Só de tempos em tempos, você ia a um congresso, ou uma atividade externa, para ouvir falar do Esperanto. Esperanto está muito vigoroso. Agora, essa atividade, nós estamos observando que é incrível o que você está fazendo. Como é que tem sido as pessoas, por exemplo, que querem participar, ter um site, como é que é essa ligação com você, ou com o projeto Mi Amico? São duas coisas fundamentais. Se eu anuncio, vê um volume muito grande de alunos, a gente nem consegue comportá-los em tantas salas. Mas é a seguinte, quando o aluno escreve lá no Google, ou Mia Amico, ele vai ter um endereçozinho que ele vai, que ele pode inscrever no programa, a gente recebe a inscrição gratuita. O Esperanto veio de graça para a gente, a gente doa também o Esperanto. Então, a pessoa vem, a gente acolhe, e indica grupos de WhatsApp. Num grupo, ela só recebe informações, num outro grupo, ela recebe, ela pode participar já de uma comunidade. Onde que hoje, um grupo desses, tem 200 alunos. Nossa! Desse grupo, a gente extrai aqueles que vão participar nos cursos online. Quer dizer, eles se rematriculam em cursos específicos de 20 lições. E aí, a gente dá o endereço, eles vão participando de todas as aulas. Mas eles têm endereço de todos os outros cursos, eles podem vir como ouvintes, sentar na sala, e ficar participando, né? As aulas de tradução, por exemplo, elas são maravilhosas, as pessoas aprendem demais, mas é um nível elevado, onde que a gente vai utilizando o Esperanto mais elevado, ensinando as pessoas a traduzir. É muito importante, Giovaneiro, muito importante, que nós, esperantistas, saibamos escrever da nossa cultura em Esperanto. Falta muita coisa para a gente levar para os esperantistas do mundo. Para os brasileiros, a gente tem que ter uma atividade de formação de esperantistas gabaritados para escrever Esperanto. Isso que é importante. É, você está falando, e é pena que o tempo está chegando, você tem uma informação profunda e longa, que eu acho muito legal, como o nosso programa, ele tem lá o seu tempo, nós estamos quase ao final, mas, de qualquer maneira, esse teu depoimento nos faz remeter a outras vezes que vão convocar você para que está conosco. Mas, basicamente, nesse momento, já que nós estamos quase terminando, o endereço básico, então, é lá no YouTube, é isso? Não, é no Google mesmo. No Google mesmo, né? Você chega na folha de inscrição. E, a partir daí, a gente já encaminha a pessoa para os grupos e para as informações. Meu jovem, que prazer falar com você. Nós vamos chamar você mais adiante, em outra oportunidade, acredito, daqui a uns dias, para você dar sequência, porque, pela primeira vez, nós estamos tendo alguém que está dando um trabalho, apresentando um trabalho, não só vendo internet, mas, de modo geral, bem sequencial, bem organizado, e que isso faz com que, aquilo que você disse, valorizemos o trabalho que estamos fazendo. Meu jovem, que prazer falar com você. Diz ali oportuno, não é, Carolo? Sim, muito obrigado, e me reivindicarei. Eu amo, meu filho. Tudo certo, me faz o teu. E aí, que prazer que falamos com o nosso querido Sariba, nós estamos com o nosso final. Antes de terminar, chamar a atenção para um evento que vai acontecer amanhã. amanhã será o encontro da Zona Oeste e o tema será o Silas Chaves, um rumarano, ou seja, um cidadão da humanidade. Teremos depoimentos em português, homenagem ao Silas Chaves, que pra mim foi um dos esperantistas mais brilhantes que teve reencarnado entre nós e também, e também esse trabalho será feito online, pelo Zoom, a transmissão é pela TV Aerojo, a ERG, que é a Associação do Estado do Rio de Janeiro, e a identificação da reunião é 8414-06-63-158, 8414-06-63-158, e também lá pelo YouTube, no YouTube, youtube.com, travessão, TV AERG, quem vai fazer aí, vai ter uma palestra, quem vai fazer a palestra foi o nosso querido Márcio Santos, o presidente da Associação do Estado do Rio de Janeiro, e essa organização é da Confaternização da Zona Mérgica junto com a Associação do Estado, e nós estamos ao final, portanto, amanhã, pessoal, de 10 a 11 e meia, tá bom? Nesse horário, participem da atividade, por favor. E a gente não deu nem pra falar de todos que participaram conosco, né, tivemos o João Constâncio, a Nadir, o Fernando, a Odaleia, o Willi, o Pedro Luiz, todos vocês, meus parabéns, João Constâncio ali a semana que vem o seu tema, e também dizer, quem disse que a resposta correta é a letra B, meu nome, eu fiz uma confusãozinha, meu nome é João, é a letra B, Minomidias e Ohana, eu vou mexer pra lá, vou mexer pra cá, e saiu pro João Constâncio, João Constâncio, você ganhou, hein, que maravilha, vamos embora, garoto? A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade Música 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 Obrigado.